O que me motivou, na verdade, foi a oportunidade única que eu tive. Eu sempre sonhei em ser conhecida no mundo, no meio fitness. Eu sempre tive vontade de fazer parte. E foi a hora que eu tive tudo ali nas minhas mãos. Era só fazer o trabalho, então eu não ia deixar passar. Eu aprendo muito com a mente do Fê. Ele sempre se entrega a 110%, então eu tento ser espelho. Então, mesmo nos dias que eu estou para baixo, eu falo, não, não tem graça fazer só 100%. Eu não imaginava que seria tanto, num período curto de tempo. Não só esse desenvolvimento físico, mas o mental também. Tudo que a gente vem construindo. Eu não esperava que ia ser tão rápido. Mas eu creio que foi por conta da dedicação. Fala, rapaziada. Floreira do Sul já está pronta. Biquíni pronto. E aí, irmão, o que você acha? Bom, Bruno, já vi bastante o shape dela. Avaliamos. Sempre surpreende. Pode ser de cinco dias, três dias. Falei, ela tem que ir para a escola dos X-Men, que a menina muda em uma velocidade surreal. Mas acho que você nunca viu ela pousando assim, né? Então... Só pelos vídeos mesmo. Porque o alvinho é diferente, você sabe, né? Vamos lá. Vamos lá. A gente tinha que botar um outro apelido secundário, né? Porque Loiro do Sul já é, mas tinha que botar alguma parada tipo de butante, né? De Transformers, alguma coisa assim, né? É bem isso. Então vamos lá. Como que é aquela mina azulzinha lá que tem no X-Men, manja? Que é mais fortinha? Aí, ó. E essa luz daqui é fora porque puxa mesmo, ela é bem em cima, né? E como a gente sempre fala, o vídeo nunca mostra a realidade. É sempre mais preparado e a pele melhora ao vivo. E como a gente tem no X-Men, né? É uma característica dela, de querer puxar demais, mas eu tô achando que precisa de um rango aí, hein? É, vai precisar rangar. Bicho, tem uma comida aí, hein? Eu não cuido dessa parte, mas eu tenho certeza... Eu vou levar ela daqui, eu vou levar ela no acamado do Felipe. Até pra distrair, porque o bicho não aguenta mais ficar em casa. Tá aí, vou levar ela aí pra você ver, porque... Tá com uma condição muito foda, mano. Muito, muito foda. Ela tá com uma condição de palco, talvez até além de palco. Exato. Hoje faltam... Oito dias. Oito dias? Não... É uma condição muito... Mano, é muito estranho o bagulho. Os seis que estão em casa, não estão entendendo o que a gente vê aqui. É fora da casa. Se você pudesse colocar em porcentagem, eu sempre vejo ao vivo, quando eu não vou falar, não vejo em vídeo. Se você fosse colocar a condição dela ao vivo pro vídeo, quanto você acha que muda? 30%. Eu tinha pensado nisso. Eu tinha pensado nisso. É muito melhor, não é pouco, né? Muita diferença. Muita diferença. Não dá pra ver pele em vídeo. Por isso que não dá pra julgar campeonato. Às vezes a galera vê na internet e fala, o Brunão tava muito melhor que o cara ou tava pior. Cara, não dá pra falar. Às vezes a gente deixa o coração agir e se fala, porra, meu amigo, gosto dele. Ou até pro ar municiário, ele fala, meu, não. Ao vivo é outra ideia. E também, quando você tá vendo ao vivo, de longe, é uma coisa. De perto, que seria mais ou menos que o árbitro, vendo, é outra ideia. Então, assim... Basta de baixo, vendo tudo certinho com a luz. É, presta atenção antes de falar, repara bem, não compara foto. O cara tem 1,90m quanto que tem 1,60m. Na montagem, eles deixam o cara do mesmo tamanho. Então, assim, começar a prestar um pouquinho atenção que aí você vai começar a aprender mais ainda em vez de só criticar. Né, Brunão? Isso aí. Rapaziada, não tem muito o que falar sobre o físico da Dani. Ela realmente sempre surpreende. É um físico realmente profissional. Ela só não é pró pelo nome. O P.R.O. Mais o físico. Só não tem o cartão. Só não tem o cartão. É igual você há um tempo atrás, já. Só que aí chegou o cartão e já chegou com os dois pés na porta, né, papai? Pés na porta. Eu cheguei daquele jeito. Então, mano, é o que realmente eu tive... Eu vinha com o feeling, principalmente na minha categoria. O pessoal falava, porra, é muito difícil, é o que é muito difícil. Eu falei, cara, o tanto que eu trabalho duro, os caras trabalham duro, a gente tem que chegar no negócio. Quando eu cheguei lá, eu vi que dava pra gente chegar. Então, a mesma coisa é aqui. Por vídeo, é uma parada. Quando chega do lado, aí sim. Então, com muita expectativa aí pra daqui a oito dias. E eu tenho certeza absoluta que, mano, vai ter que vir do avesso pra poder rapar dela. Infelizmente, a que vier tem que vir, mano. Pra não ter que vir daquele jeito, pra não ter um trampo. Eu vou te falar aqui, assim, eu sou confiante, você sabe? Quer dizer, eu não sou um cara muito confiante. Sempre tem um medo e vai atrás. Mas... Olha, pra ganhar na bichinha, vai ter que... Vai ter que vir, literalmente, não vou nem dizer nem do avesso. Porque, assim, um dos problemas da Dani é... Ela tem condição, volume, presença de palco e linha. Então, assim, ela é muito completa. Eu não lembro de quem ouviu uma frase que, assim, um bodybuilder bom não é feito por pontos fortes. Que nem o Brunão tem as costas fortes. Mas me fala um ponto fraco do Brunão. É aí que o bodybuilder é bom. O Rafa é um puta atleta. Me fala um ponto fraco do Rafa. O ponto fraco dele é foda. É o menos... Menos bom. Menos melhor. Não sei. É bom. É. Um bom fisiculturista é formado por falta de problema. Não por coisas boas. E, no caso, ela tem tudo bom, assim como o Brunão. É isso aí, rapaziada. Agora, a gente vai massacrar ela no treino. Sei que ela tá comendo pouco. Mas como eu sei que ela vai comer muito no pós-treino, a gente vai dar uma pegada. Então, hoje, realmente, a gente vai fazer um treino bem mais técnico. Puxando um pouco mais de detalhe. Trazendo um pouco mais de condição e um pouco mais de espessura em alguns pontos. Hoje é femoral e glúte. Então, bora. Responsa, né? Que eles colocaram ali. Mas eu tô super tranquila. Eu sempre chego lá no... Antes de subir no palco, com a certeza de que eu dei meus 200%. Treino, cardio, dieta. É professora de poses, Alana. Tá tudo encaixado. Então, eu sempre chego lá tranquila. E vou chegar. Tenho os dois pés no chão, mas acho que é a competição que eu tô mais confiante. E como de praxe, eu sempre tenho que lembrar o Felipe. Eu não poderia esquecer no canal da Growth também. Like, compartilha, comenta. Mensagem no Instagram da Dani de motivação. Mensagem de agradecimento pro Brunão, porque... O cara é fera. E melhoras pro titio franco. Vamos lá. Mensagem pra todo mundo. Vamos causar na internet. É isso. Team Growth. Só que assim, fase final, a Dani precisa treinar bem. Eu não sou profissional, eu só tento resolver problemas e unir amigos. Amigos de verdade, capacitados e profissionais. Aí eu falei pra Dani, Dani, eu tenho alguém pra te ajudar no final. Você não vai ficar sozinha. Por que que eu escolhi esse cara? Primeiro, ele é meu amigo. Ele é um atleta profissional. Ele é profissional de educação física. E ele é muito, muito foda. Não é puxando o saco porque ele tá aqui, não. É, o bichão é brabo mesmo. E pra cuidar da nossa joia, que a gente vem lapidando há um ano. Valeu, irmão. Bom, eu deixo com eles agora, porque a minha parte ia ficar aí atrás com o livro. Três, quatro, vamos. Cinco, seis, sete, trabalho, oito. Vamos, nove, vamos, alto. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro.